Olá, eu sou o Tavis. Esse aqui vai ser o vídeo do desafio da Maid Tower, que a gente chama Elemental. É o desafio da Agatha, a Imp Mother. Eu vou mostrar rapidamente para vocês os itens, talentos e consumíveis que eu usei aqui, para conseguir fazer luta. Depois a gente já pula para a luta em si. E eu vou comentar um pouquinho durante a luta o que está acontecendo e tal, para vocês entenderem o que eu fiz, o porquê eu fiz cada coisa. Com relação aos itens, 934 de item level, é bem alto para... Bom, não tão alto assim, mas é alto. Com relação a quando saiu, meu pessoal tinha 890, 900 de item level na época, era muito mais difícil, agora está mais fácil se tiver mais item level e tal. Como são as lendárias? Então foi Pristine Protoscale, o Cinto, que nosso Lava Burst vai ficar dando dano over time, além do dano que ele já dá normalmente no boss. E esse ring, esse anel que a gente tem, que nosso dano Fire, Frost e Nature, no caso o Frost a gente nem usou, mas Nature e Fire sim. Por isso ele aumenta todo o dano que a gente dá em 1,5% durante 8 segundos, para cada elemento que a gente usar. Então a gente tinha 1,5 vezes isso, 2 vezes isso, 3% basicamente, a mais de dano sempre. A skin que a gente consegue é essa, por derrotar a Agatha, muito bonito. Com relação aos talentos, Path of Flame, para o nosso Lava Burst dá mais dano, e ele espalhar o Flame Shock, nosso DOT de fogo, em inimigos que estiverem próximos. Ela sumora muito Imp, é Imp Mother, né? Então ela sumora muito Imp, eu vou explicar mais ou menos o que ela faz, e a gente vai conseguir fazer o Searching. Por isso a gente usou o Ancestral Guidance, é um Stunt que durante algum tempo, todo o dano que a gente der, vai healar a gente e tal. O que é muito útil, convenhamos, né? Porque a gente tem bastante dano. Além disso, a gente usou Earth Grab Totem, tem gente que prefere o Lighting Surge, para dar Stun nos Imps. Eu preferi o Earth no caso, por... os dois Imps que healam ela, eles vêm muito longe dela e correm até ela. Então você pode dar esse Earth Grab, para deixar eles presos no chão por alguns segundos, dando um bom tempo para você conseguir dar DPS nela. O que é muito útil, tipo muito mesmo. Cestral Swiftness, aumenta o nosso Haste, nosso Cast Speed em 6%. Ele aumenta o Blast, vai dar dano, e cada vez que a gente usar ele vai... RNG como sempre, né? Legion foi a rainha do RNG. Então ela vai aumentar Critical, Haste ou Mastery em 2000 por 10 segundos. Então cada vez que a gente usa ele vai aumentar alguma coisa aleatoriamente, qualquer um desses. Nosso Mastery, para quem não sabe, aqui. Nosso dano em Lightning Bolt, Elemental Blast, Chain Lightning, Lava Burst. Tem 57% de chance de usar novamente o mesmo skill que a gente acabou de usar, dando 95% do dano que a gente tinha causado. E gerando 75% do Maelstrom. Então por exemplo, o Lightning Bolt aqui, né? Ele vai dar 155k de dano e gerar 8 Maelstrom. Então ele vai gerar um pouco mais, 95% a mais além desses 8. E ele vai dar 90% a mais desse 155k de dano que ele daria. Echo of Elements, Lava Burst agora é o nosso maior dano. Tem dois Charges, então ele pode usar duas vezes. E efeitos que resetariam ele. Então, às vezes algum dano do Flame Shock poderia resetar e ele vai dar uma carga a mais. Então a gente fica nisso várias vezes. E Lightning Rod, tem gente que prefere Ascendance, pra dar mais dano. Eu prefiro Lightning Rod, porque o nosso Lightning Bolt pode fazer com que ela, não só ela, né? Todos os mobs que a gente acaba dando Chain Lightning até, quando acabar tomando Lightning Rod. E eles vão tomar dano também que a gente causar nos outros. Não tanto, 40% só, mas já ajuda. Com relação aos consumíveis. Nós usamos aqui, com relação às comidas, o Omelete de Falcossauro. Cada mob que a gente matar, a gente vai ganhar velocidade de movimento e velocidade de ataque. Tem muito Imp pra matar, então isso acaba ajudando bastante. Essa luta tem muita movimentação e tal. O Flask. Eu acho que eu tô sem Flask aqui no momento, mas seria um desses Flasks aqui. No caso, o nosso Flask seria... Countless Arms não. Esse. Whispered Pact. Aumenta nosso intelecto, durante uma hora, e ele persiste depois do Omelete. Então, convenhamos, a gente vai morrer bastante nesse desafio. Não sei o que seja, é muito bom. Algum Night Rune. Algum Night Rune. Pra aumentar também nosso intelecto, por 325. Durante a luta, sempre que possível, usando o Prolonged Power, pra aumentar todos os status. Durou um minuto só isso. E o que foi muito útil, mas muito mesmo. Que foi um dos meus maiores porcentagens de dano nessa luta. Eu não conseguia fazer ela antes de usar isso aqui. Depois que eu comecei a usar, foi rápido. Eu cheguei muito perto várias vezes e consegui terminar. Light Blood Elixir. É um elixir que você vai tomar e ele tem chance de você dar dano extra contra o demônio. Todos os mobs que você vai enfrentar aqui são demônios. Então, é muito útil. Bom. Eu vou explicando mais ou menos a luta rapidamente. Você vai começar a enfrentar a Agatha. Gamp Marga vai dar um dano pequeno. Ela vai summonar os primeiros Imps. Que são os Mouldering Imps. Eles vão castar Fireball em você. Firebolt. Então, o dano não é muito alto. Mas são 3 ou 4 dano em você constantemente. Então, acaba sendo ruim. É bom eliminar eles rapidamente. Só um Lightning. Tem Lightning o suficiente. Geralmente. Se ele tem um pouco de dano. Eu aconselho guardar o Storm Keeper. Que é a nossa arma. O skill do artefato. Para outros Imps. Que são mais importantes. Ela summona também Filming Imps. São Imps que vão correr até você. Você pode matar. Pode dar CC e tal. Mas eles vão correr até você. E quando eles chegarem em você. Eles vão castar Plague Zone. Uma zona de Praga. Eles vão explodir. E deixar essa zona no local. Essa zona vai dar dano. Eu não tenho certeza se ela dá slow. Eu acho que sim. Mas ela dá dano. E não é bom você ficar nela. Então você tem que tomar cuidado. Onde você vai deixar esses Imps explodindo. Pra você não. Colocar na arena inteira. E você não conseguir mais fazer a luta. Agora os 2 principais tipos de Imps. Que ela vai summonar. O Imps Servant. Eles vão correr até ela. Que são os que eu falei. Por isso eu já sou Grab Totem. Eles vão correr até ela. E vão dar. Um channeling. Vão ficar castando um skill nela. Que vai healar ela. Isso não é bom pra gente. Normalmente o heal não é tão alto. Mas é bom você matar eles rápido. Pra não ficar isso. E os principais. São Umbro Imps. Eu começo somando uns 4 de uma vez. Depois eu acho que vai. Aos poucos. É um só. Ou 2. Eles vão teleportando ao redor dela. E eles caçam um shield nela. Você não consegue dar nada de dano nela. Em contato de Axie Shield. E você só elimina o shield. E só você matar esses Imps. Então é muito importante. Que você preste atenção nisso. Eu acho que é isso. A gente pode ir pra luta. Essa é uma estratégia melhor. Explicar mais ou menos o que eu fiz. Tem parte que eu fiz coisa errada. Ah é verdade. A partir da segunda fase. Ela vai teleportar pra meio longe de você. E vai começar a se mandar umas. Umas esferas né. Umas bolas de. De fogo. Que vão ficar rolando. Durante o resto da luta inteira. E você tem que desviar delas. Porque se você não desviar. Elas vão te dar um Stunt. De 2 segundos. 1 segundo algo do gênero. E vão dar muito dano. Eu acho que eu não tomei nenhuma. Nessa luta. Mas vocês vão ver lá por aí. Então. Bora pra luta. Pra vocês verem como é. Devear. E desviar. E desviar. Fiz. Se não. Se não. Novo. Daíra. Devejei. Devejei. Se desviarão. Para ação. Devejei. Umas. Devejei. 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 Comeia de dinos. E aí Atrás, meus priggis! Agora! O que você fez? Fácil! Protect me, my children. I will give you the power. I will give you the power. No! This is going to be annoying. Protect me, my children. I will give you the power. Your resistance is no! What have you done? I will make you suffer. No! My children! Pay for this! Pay! Pay! Ah! You come here, entrega a quest. And they receive our precious skin. I didn't know if I died, I died several times. I put them in places where they explode and I could not kill them rapidly. There were only times when I had a Kitathe shield on the ground. Então é isso. Vai tentando que vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem. Estou com bastante item level agora e muito poder na arma. O pessoal conseguiu muito antes que eu, sem item level e arma. Então dá o que fazer. É isso. Espero que tenham gostado. Se eu conseguir fazer algum desafio, vou trazer aqui para vocês. Obrigado e até mais. Obrigado.